Empreendedorismo não significa investir em um escritório com computadores e burocracia. O que difere o empreendedor dos demais é a criatividade. E na reportagem de hoje, vamos contar a história de um muriáense que investiu em uma profissão pouco conhecida, Dog Walker. A profissão é diferente e o nome mais ainda. Meu nome é Santiago e minha profissão é Dog Walker, que significa passear com cachorro. Isso mesmo, passeador de cachorro. O que para muitos é um hobby, para Santiago é uma profissão que ele leva a sério. A gente combina um horário certo todo dia. Eu passeio uma hora por dia, de segunda a sexta, recebimento semanal. E eu passeio com o cachorro por uma hora, ao redor da casa, ao redor do bairro, justamente para tirar o estresse e satisfazer o animal, que precisa andar. É muito importante. Tudo começou de uma forma bem natural. Quando passeava com sua cadela, as pessoas viam e pediam para ele fazer o mesmo com seus cães. Desde criança, eu sempre gostei muito de passear com cachorro. E então surgiu que um dia eu fui passear com uma moça conhecida da minha mãe, chamou para passear com o cachorro dela. Depois do passeio, ela me deu 20 reais e falou, eu quero que você venha toda semana. Então começou. Aí só foi falando para um amigo que eu passeava com o cachorro dela. Aí então foi aumentando os clientes. Aparentemente, a profissão dog walker parece um trabalho simples de fazer. Só parece. Quem trabalha com os cachorros precisa ter muita técnica e conhecimento. Santiago conta que já passou alguns apertos com os animais, mas sempre conseguiu contornar a situação. Então, igual esses aqui que eu estava passeando os Rottweilers, eles são um pouco bravos, porque eles são cães de guarda da casa que eles moram. Aí eu só faço o seguinte, o cachorro não respeita a gente porque não conhece, que ele morde a gente porque não conhece. Então, eu só fiz o seguinte, mandei o dono colocar a focinheira, comecei a passear. Ao final do passeio, eu já pude tirar a focinheira e brincar com ele. Então, ele soube que eu não sou ameaça para ele. Então, assim, eu vou ganhando a confiança dos cachorros. Seus horários de trabalho geralmente são na parte da manhã e à noite. E quando perguntei a ele se está compensando financeiramente, ele disse que sim. O faturamento que você ganha mensal está compensando? Está compensando muito bem. É muito bom, um trabalho que não estressa a gente. Eu acordo trabalhar, não falar hoje tem que trabalhar. Não, hoje tem que trabalhar. Passear com o cachorro, divertir, brincar com o cachorro, se eu gosto muito. A cada passeio, Santiago segue em seu trabalho um pouco diferente, mas para ele, muito prazeroso.